E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre e hoje eu estou parando o meu conteúdo diário para falar um pouco sobre esse assunto, um assunto que está muito em alta atualmente, pelo menos se você importa coisas de sites estrangeiros como AliExpress, Shopee ou Wish, você tem que ficar por dentro disso. O que acontece é que alguns empresários brasileiros se reuniram para tentar coibir a importação da forma que é feita atualmente por nós. Eu fiz uma live sobre isso ontem, mas a live ficou muito longa, tenho certeza que as pessoas às vezes se interessaram no assunto, mas aí vira o tamanho da live de 4 horas e 50 e acabam que não vão ver. Então, esse vídeo aqui vai ficar mais curto, só que lembrando, é um vídeo mais opinativo, o que é mais raro aqui no canal, mas vez ou outra vou fazer isso. Vocês estão livres para discutir sobre esse assunto nos comentários, é claro, e também se você achar que eu estou errado, você pode colocar também se você acha que eu estou errado e por que isso, mas qualquer discussão que envolver ofensas será excluída. E a depender da ofensa também, eu vou até banir a pessoa do canal. Então, espero que vocês estejam avisados. Vou aqui agora dar o resumo da história. Essa notícia saiu em vários sites, então você pode escolher o que você quiser, basicamente a mesma coisa que fala. Eu vou pegar aqui algumas notícias do Mundo Conectado, da Money Times, vou deixar também aqui na descrição os que eu achar, tá? A primeira notícia que saiu foi do dia 23 ali, que tem o título Empresários vão à Brasília contra a importação por pessoa física, que é um grupo de empresários e associações ligadas ao comércio foram à Brasília denunciar uma suposta prática conhecida como cross-border. O empresário Luciano Hang, aliado ao CEO da Multilaser e outros, essas pessoas estão acusando plataformas de fora do país que vendem produtos a pessoas físicas do Brasil de concorrência desleal, de produtos importados. Esse é o básico da notícia, encontrei ela também em outros sites aqui no Money Times, gostei do jeito que eles relataram. Então vocês vão ver ali que foi nomeado o documento que eles entregaram, esses varejistas, de contrabando digital. E aqui fala que o grupo de varejistas pede uma mudança na tributação para que o consumidor pague os impostos assim que a compra é realizada. Fala que hoje isso não acontece. Em alguns casos, os produtos são taxados pela Receita Federal assim que chegam ao Brasil. Então vocês estão vendo que eles estão querendo mexer diretamente na fonte. Vocês sabem que quando você compra um produto de sites como AliExpress, Shopee, agora tem a Shen também, você tem um risco de ser tributado. É maior o risco quando o produto ali é tipo uma placa-mãe, ou uma placa de vídeo, ou algo desse tipo, um smartphone. Mas até produtos um pouco mais baratos e menos comuns também tem esse risco. Só que vai ser somente quando chegar aqui no Brasil, vai passar pela fiscalização, alfonegária, e aí você pode pagar esse tributo depois. O que eles querem é elaborar um sistema que coloca nos sites, como AliExpress ali, na hora do pagamento que você já pague a tributação devida. É isso que eles querem, né? E lembrando que a tributação devida é de 60%. Então, supondo aqui um produto de R$ 700, eles querem que você pague os 60% já na hora da compra, o que daria cerca de R$ 1.100 do produto finalizado já com esse valor adicional, né? O que realmente é inconcebível, né? Não dá para considerar uma taxa de 60% em cima de um produto que às vezes até é usado. E o próprio site Money Times também depois lançou mais uma reportagem aqui, né? Um pouco mais elaborada também, até fala sobre as pessoas que assinaram, né? As entidades, desculpa, que assinaram esse documento. Então, você tem aqui a Associação Brasileira da Fabricante de Brinquedo, a Associação Brasileira das Indústrias de Elétrica e Eletrônica e tal, né? E fala aqui também, com isso, o Brasil deixará de arrecadar 60 bilhões de impostos em 2022, valor que deve ultrapassar a casa dos 100 bilhões em 2023, né? Esses valores ainda não incluem outras dezenas de bilhões de reais sonegados através das plataformas digitais presentes no próprio mercado interno. Essas plataformas estão dizimando pequenas, médias e até grandes empresas nacionais, desde o comércio varejista até o setor industrial, né? Outra parte que você pode encontrar aqui é que o ofício ainda pontua que as companhias nacionais não podem realizar as mesmas práticas, por exemplo. A isonomia tributária é essencial para a manutenção de um ambiente saudável de comércio no país que permita a manutenção e crescimento dos empregos. Eles focam bastante nesse negócio de emprego, né? Tanto na indústria como no varejo, o que é extremamente importante, em especial no momento que o país vive. Acabou a bateria da câmera, mas eu acho que eu consigo continuar de onde eu parei. A história resumida é basicamente a seguinte. Os empresários desses setores se reuniram para forçar o governo a tomar atitude contra esses sites internacionais como AliExpress, Shopee e outros, né? Porque a gente estava comprando esses sites sem pagar certos impostos, o que seria uma concorrência desleal. Afinal, esses empresários têm muito trabalho para abrir essas empresas e mantê-las também. Eles pagam muitos impostos, eles têm grandes problemas de manter o comércio deles contra algo que não está pagando nenhum desses tributos. E sim, na minha mente faz sentido. Realmente pode soar, sim, como uma concorrência desleal. É por isso que se você só for analisar o pedido deles, faz até certo sentido. O problema é por que eles não vão pressionar o governo? Afinal, o Luciano Henrique, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, tem uma grande influência. Por que não pressionar o governo para ajudar essas empresas a pagarem menos impostos e assim ter uma concorrência mais igualitária com esses sites internacionais? Afinal, tem muito comprador brasileiro que não quer de forma alguma comprar desses sites, seja pelo tempo de espera, seja também pela falta de garantia. Então, a pessoa veria mais vantagem de comprar no Brasil se os preços fossem mais baixos. E os preços seriam mais baixos se tivessem menos imposto. Só que não, né? No caso, o que eles querem fazer é acabar com a concorrência. Para que assim só exista ali a opção de você comprar no Brasil e você ficar refém dessas empresas, elas podem fazer o lobby delas, cobrando quanto que elas quiserem e você ou paga ou chora, né? Fica sem. Porque você não tem para onde correr, afinal o Estado iria te impedir de comprar esses produtos. Não impedir realmente, mas seria tão complicado e tão caro que não seria viável. Então, você vê que na verdade não é uma briga ali para ajudar nós consumidores, né? A briga, na verdade, para manter o poder em quem sempre teve o poder. Manter o dinheiro nas mãos das pessoas que estão acostumadas a ganhar muito. Aliás, né? Eu tenho aqui um videozinho bem básico aqui que fala que o dono da van... Eu vou mostrar para vocês. Operações no valor de 27 milhões de reais. É, 27 milhões é quanto a van fatura num dia. 27 milhões de reais é basicamente quanto a van fatura num dia, né? Inclusive, você vai ver várias notícias informando que, ano após ano, a van está tendo lucro recorde, né? Então, assim, não se trata sobre esses sites internacionais aí. Eles estão prejudicando o empresário brasileiro. Aparentemente, está muito bem o empresário brasileiro. Pelo menos, o cabeça dessa ação toda, que é o Luciano Hang. Também não duvido nada que a pessoa ali, o cara da Multilaser, o CEO da Multilaser, está muito bem na fita também. Então, eu acho que não é só isso, né? Vamos ajudar o consumidor ou vamos ajudar aqui para manter nossos empregados porque a gente tem muito trabalho. Afinal, a maioria das pessoas que eu vejo defendendo o Luciano Hang e esses outros empresários é porque eles empregam muitas pessoas. E esses sites, basicamente, estariam prejudicando esses empregados de forma direta. Afinal, não teriam certos impostos e aí viria a tal da concorrência desleal. Eu falarei um pouco mais sobre esse negócio de emprego em breve, mas no momento eu quero falar sobre algumas discussões que eu já vi sobre esse tema. Eu esperei um pouquinho para gravar vídeos, fui vendo as discussões das pessoas e muitos falam que, não, isso é fogo de palha, isso não tem problema. Essa tentativa de criar MP acontece há muito tempo e demora demais para você criar MP. Então, vocês podem ficar tranquilos que nada vai acontecer. Só que a gente tem que lembrar sempre das pessoas que estão encabeçando isso, que são os marqueteiros dessas propostas, né? Um deles é o Luciano Hang. O Luciano Hang, ele é um aliado bem próximo ao governo. E a gente sabe de algumas notícias recentes até, de coisas dessa semana, que pessoas aliadas ao governo, assim, elas têm um tratamento muito prioritário, mesmo que seja de licitação. Tem notícia recente aqui envolvendo o Ministério da Educação e o ministro, né? Aquela coisa, supostamente, embora sejam falas dele, vocês sabem que na internet a gente tem que falar supostamente, né? Então, aqui, você vai ver que as denúncias recentes ao Ministério da Educação é que foi afirmado pelo próprio ministro, né? Que ele atendia um pedido especial do presidente da república para a liberação de verbas da pasta, né? Já que fossem direcionadas, ali, para prefeituras específicas a partir de negociações feitas por dois pastores evangélicos, né? Que não possuem cargo nenhum no governo federal. Aí, segundo a alegação do ministro, né? Diferentemente do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como nos critérios técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento. É engraçado que ele informe do que foi veiculado, mas são palavras dele mesmo, não é como se alguém colocasse palavras na boca dele, né? Existe a fala. Mas, enfim, dá a entender, né? Supostamente que existe um certo favoritismo em certos empresários, certos figurões brasileiros, quando eles têm muito contato com o presidente ou pessoas próximas ao presidente, né? Supostamente, é claro. Então, o que mais preocupante, ao meu ver, é que as pessoas ali que estão encabeçando isso, elas têm certa influência no governo, né? Tanto que o governo já respondeu, né? Dizendo aqui que a resposta do governo nas demandas, aliados, foi o seguinte, né? O ministério está preparando uma medida provisória contra a atuação das plataformas digitais para combater o que seria um camelódromo digital, né? A medida teria se tornado prioridade, né? Tanto para a equipe econômica como para a Receita Federal. Vai ser realmente difícil que essa medida provisória acabe acontecendo, né? Então, as pessoas estão com medo, assim, perguntando, ainda posso importar e tal? Cara, você pode importar ainda, né? Agora, em se tratando de coisas oficiais, mas extra-oficial, isso pode realmente acontecer quando o produto chega, né? Talvez eles não consigam isso muito rápido ou um curto período de tempo fazer com que esses produtos sejam mais tributados. Até porque, para você tributar mais produtos, pelo menos quando chega no Brasil, em se tratando da Receita, elas têm um déficit de funcionários, eles não têm o pessoal suficiente para taxar tudo que entra aqui no país. Mas, existe aquela certa quantidade de produtos que são tributados. Pode ser que eles foquem nisso, né? Hoje em dia, placa-mãe, placa de vídeo, você vê uma tributação de cerca de R$200, R$250. Eles podem começar a forçar, a pressionar, com que esses produtos, né? Comecem a pagar o dobro, né? Para que, assim, as pessoas tenham medo de importar e voltem a comprar nas mãos daquelas pequenas pessoas que fazem aqueles lobbies. E aí, você acaba ou não comprando ou tendo que pagar muito caro num produto que não vale aquilo. Eu vou deixar para vocês aqui uma petição, um abaixo-assinado contra as restrições em relação ao AliExpress, Shopee, Wish e outros sites. Não fui eu que fiz, já veio a mim essa petição, então ficar criando, assim, eu acho que seria muito ruim. É mais fácil usar só um método, né? O criador aqui foi o Bruno Carlos Santos. Então, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Embora, geralmente, a abaixo-assinado no Brasil não tenha muito efeito, não, né? Mas é só para mostrar quantas pessoas sentem-se prejudicadas por isso, né? E querem que isso não aconteça. Que aqui a gente chega em outro ponto. Sim, essas pessoas que são muito influentes, elas ganham muito, elas empregam uma boa quantidade de pessoas. Isso é um fato. Mas, né? A gente tem que lembrar que o método de trabalho atual, né? O mercado de trabalho atual mudou bastante de 20 anos atrás, por exemplo. A gente tem uma quantidade muito grande de trabalhos informais, inclusive envolvendo sites como esse. Tem muita pessoa que depende desses sites ou que grande parte da renda vem desses sites, como eu. Esse produtor de conteúdo aqui também depende bastante desse tipo de site aqui. E eu acabo também influenciando e ajudando diretamente outras pessoas que são ajudadas por esses sites. Então, assim, existe uma falta de perspectiva geral, ampla, sobre esses sites. Porque, sim, existe um impacto até negativo desses sites em relação aos vendedores brasileiros. Isso eu não posso negar. Mas, ao mesmo tempo, ele cria novos métodos de trabalho, novos métodos de ganhar dinheiro. Ainda mais de pessoas que não conseguiam mais entrar no mercado de trabalho ou não entrar no mercado de trabalho da forma adequada. Então, elas têm que recorrer a esses sites porque vocês sabem que está muito, muito difícil arrumar um emprego decente no Brasil. Até porque, às vezes, você tem que ter ligação com algumas pessoas. Tem que ter uma formação em uma coisa que você não tem, né? Cada dia mais você também vê pessoas que, mesmo com formação, elas estão trabalhando, por exemplo, em Uber. Então, existe uma grande quantidade de trabalhadores informais que, hoje, dependem desse site, inclusive eu. Eu sou, vamos dizer aqui, o testemunha AliExpress, né? Meu canal aqui começou comigo exatamente fazendo isso. Comprando esses produtos do AliExpress e revendendo no Brasil porque eu estava desempregado, né? Eu fiquei um tempo desempregado ali. Nesse tempo, não estava conseguindo nada decente, né? Até porque eu não tenho uma formação muito boa, não tenho muita ligação com outras pessoas. Aqui eu moro no DF, o que é realmente bem ruim de certos empregos. Então, eu recorri a esse site, criei o canal aqui para mostrar os produtos que eu comprava, fazendo um inbox, fazer um unboxing. E depois eu revendi esses produtos e foi assim que eu consegui ganhar ou continuar ganhando um dinheiro parecido com o que eu ganhava quando eu tinha um vínculo empregatício. Hoje, as coisas estão muito melhores para mim, até que eu não revendo basicamente quase nada. Mas o AliExpress não deixa de ter muita influência no que eu faço hoje no YouTube. Inclusive, a grande parte da minha renda ainda é vinda do AliExpress. Se fosse só YouTube, um canal do meu tamanho, não ganho o suficiente para se sustentar. E até queria falar sobre essa parte aqui mais pessoal do canal, que é até uma perspectiva que talvez vocês não tenham, né? Então, aqui já é uma coisa muito pessoal. Não se estresse aí, porque aqui é só o meu ponto de vista sobre essa situação de impactos ali que não são diretos, impactos indiretos. Por exemplo, eu consigo trazer muitos produtos para fazer review aqui no canal, que eu não conseguiria obter através das lojas nacionais. Ou por ser muito caro, ou por não ter parceria com elas e não conseguir nada de retorno, né? Você tem que ter muito nome, você tem que ter muita fama no YouTube para conseguir esses produtos. E quando... Antigamente acontecia muito mais, hoje em dia ainda acontece isso, mas vocês têm ainda aquele costume de achar que as pessoas estão sendo compradas por certas empresas, quando elas falam bem ou quando falam mal de outra, né? Realmente já aconteceu bastante. Mas eu posso dizer que hoje o conteúdo do YouTube está um pouco mais livre até, porque as pessoas conseguem, através desses sites, clientes, elas conseguem ali uma fonte de renda para que elas não dependam simplesmente dessas empresas. Mas vamos supor que num apocalipse do AliExpress, que realmente aconteça e aí fica inviável de importar, a gente fique refém das empresas brasileiras. Elas não vão baixar os valores, né? Tendem a aumentar porque elas têm um lobby ali e se ninguém pode com elas, elas se juntam e basicamente elas cobram uma base ali muito maior. Você é refém de comprar delas e você também é refém de fazer conteúdo somente daquelas produtos. E se você não fizer o conteúdo da forma que eles querem, eles vão escolher outra pessoa que querem. Então, basicamente, você vai ver uma quantidade muito grande de conteúdo no YouTube ali de pessoas que fazem o que as empresas querem, de cachorrinho das empresas, porque tinha isso muito no passado e pode voltar a ter. Porque, afinal, não tem como você ficar comprando lançamento de produtos, sejam de smartphone, de computadores ou de qualquer outro produto, você acaba virando refém de conteúdo também. Você tem que fazer o que te mandam fazer, porque se você não fizer, você não ganha, você não consegue fazer conteúdo. E aí, outra pessoa que está disposta a receber essas ordens vai estar lá ganhando tudo isso e falando o que pedem para falar e não o que deveriam falar. Então, até nessa questão de conteúdo mais livre, também vai sendo minado por conta disso. Mas isso aqui é só uma coisinha, só um adendo para vocês que, na verdade, às vezes até não importa muito para você, né? Só que para mim importa, porque é com isso que eu trabalho, então estou aqui para dar esse testemunho também. Também para finalizar esse vídeo, eu vou deixar algumas coisas especuliares sobre o Luciano Hang, algumas acusações sobre eles, né? São suposições aqui de um documento da Abin, que foi feito em 2020, são 15 páginas, né? Sobre algumas supostas atividades dele, incluindo aqui, né? Sonegação fiscal, contrabando de importados, evasão de divisa. Na época, eu fui acusado, né? Então, supostamente, de usar o primo Newton Hang como testa de ferro, né? Os fatos datam na época do escândalo do Banestado, que estourou em meados de 2003. Tem outra reportagem aqui também, na Exame, né? Sobre supostas atividades ilegais. É interessante que essas acusações dele, né? Essas supostas atividades ilegais ou duvidosas, né? Antigas, que recaem sobre o Luciano Hang, elas batem bastante com o que ele hoje acusa as outras pessoas de fazer. Então, tá aí também um adendo final desse vídeo. Bem, mas é isso que eu queria falar sobre o assunto hoje, né? Lembrando que tem o Universidade do AliExpress dia 28 aí. Então, não, eu não vou falar pra vocês, parem de comprar, que eu acho que por enquanto tá tranquilo. Mas, temos que ficar de olho no que tá acontecendo. O Universidade do AliExpress, ali, começa às 4 da manhã do dia 28. Vão ter vários cupons, vou deixar pra vocês aqui alguns na descrição. E, também, quem quiser entrar no meu canal do Telegram, está convidado. Eu farei muitas postagens lá e também tem a Batalha do AliExpress, que você consegue vários descontos. Fique esperto na Batalha do AliExpress. Eu vou deixar os links aqui também na descrição, que você consegue ali desconto diário para fazer as compras dia 28. Por enquanto é só. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho